A venda número regimental sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos para a 11ª reunião extraordinária de 2022 da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, a ser realizada nesse dia 8 de dezembro de 2022, às 13 horas, de forma semipresencial na sala 1809 do edifício Lúcio Costa, por meio de aplicativo WhatsApp no grupo específico da comissão e por meio da plataforma Zoom, conforme o edital devidamente publicado com a seguinte ordem do dia. Discussão e votação dos pareceres às seguintes proposições, relator Márcio Canella, emendas apresentadas pelos senhores deputados ao projeto de lei número 6412, barra 2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão 2023 do plano plurianual 2020-2023, instituído pela lei número 8730, de 24 de janeiro de 2020. Emendas apresentadas pelos senhores deputados ao projeto de lei número 6413, 2022, do Poder Executivo, que estima receita e fixa despesa do exercício do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2022. Quero agradecer aos senhores deputados, Rodrigo Amorim, Zaidan está pelo grupo de WhatsApp, Chico Machado está no grupo de WhatsApp e o deputado Luiz Paulo. Como o senhor relatou... Como o senhor relatou... Marta Rocha, Marta Rocha... Desculpa. Não, sem problema. Na Marta. Sem problema. Agora sim. É porque o computador estava na... O monitor... Pode aumentar um pouquinho aqui? O monitor do computador tirou a minha visão de vossa excelência. E a deputada Marta Rocha. Como o senhor relatou, eu vou passar a palavra ao excelentíssimo deputado Luiz Paulo, para que eu possa relatar os pareceres, as proposições da pauta, ressaltando que irei ler apenas as conclusões, uma vez que já foi previamente disponibilizado na íntegra cada parecer a cada membro dessa comissão. Bom, designado que fui pelo presidente, para ser aqui o presidente provisório, eu solicito ao presidente relator, deputado Márcio Canella, que emite o seu parecer sobre o PL 6412 de 2022, que trata da revisão do plano plurianual de 2023. Evidentemente que a revisão para 2023, que é o último ano. Só um minuto. Obrigado. 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 Emendas apresentadas pelos senhores deputados ao projeto de lei nº 64.12.2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre a previsão 2023 do Plano Plurianual 2020-2023, instituído pela Lei nº 8730, de 24 de janeiro de 2020, favorável a 3.545 emendas. Não, é o PPA primeiro. É o PPA primeiro. É o 6.412, que eu já cantei. Não é a loa, não. Espera aí só um minuto. A assessoria... A assessoria está mais perdida que cego e tiroteio. Mas isso acontece. Inclusive a ordem é essa mesmo. É o PPA e depois a loa. Suspender por cinco minutos para resolver aqui uma questão. Não vou trancar hoje. Emendas apresentadas pelos senhores deputados, é a lei nº 64.12.2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre a previsão 2023 do Plano Plurianual 2020-2023, instituído pela Lei nº 8.730, de 24 de janeiro de 2020, favorável a 158 emendas, 53,02, favorável com sub-emendas, 5 emendas, 1,68, pela rejeição de 44 emendas, 14,76, pela prejudicabilidade a 91 emendas, 39,54. Teve uma alteração no PPA, alteração na emenda aditiva de ação da metafísica nº 291, que altera o programa para 043, 0453, atração de investimentos e desenvolvimento econômico. É o centro de fertilizantes. Esse é o parecer. Sr. Presidente, eu retorno para a Vossa Excelência, para o senhor abrir para discussão. O que é? Não, ele... Não, eu vou discutir. Agora eu devolvo a presidência a ele. Para discutir. Sr. Presidente, vou me ater aqui inicialmente ao PPA. Tive oportunidade de lê-lo e também ler o seu voto. Achei oportuna a alteração da 291, porque é uma emenda de excelência, para implantar, por acaso ou não, o Centro de Excelência em Fertilizantes. Eu verifico que essa pode ser uma das nossas futuras e importantes vocações. E acho também que, apesar de ter sido deslocado para o desenvolvimento econômico, também cabia onde estava, porque fertilizante é para adubar o quê? É para adubar a plantação que está na agricultura. Mas, possivelmente, uma parcela significativa desses fertilizantes serão, quando produzidos, distribuídos para outras unidades federativas. Então, também pode ter o enfoque do desenvolvimento econômico. Mas, Sr. Presidente, eu queria chamar a atenção, porque é uma posição minha, contrária. A emenda 297 é uma medida, uma emenda aditiva de ação e prioridade, levando, na área da prevenção à violência e combate à criminalidade, uma nova ação, que é a implantação do Tribunal de Justiça Militar. Já tive a oportunidade de me expressar em plenário quanto à criação de mais um tribunal, mais despesa, que necessita de má receita, o deputado Amorif fica zangado, porque ele quer receita sem tributo, mas quer criar, não ele, aqui no orçamento, no PPA, quer criar despesa criando um novo tribunal, com mais aposentado, pensionista, etc., etc. E eu, particularmente, não vejo grandes utilidades. Então, eu queria deixar ao registro, na hora que o senhor abrir a votação, por isso que eu estou já na discussão colocando, que vou votar contrário, não ao seu parecer, especificamente, vou acompanhar o seu parecer, mas contrário à emenda 297. Mais alguém queira discutir? Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o deputado Flávio Zerafim. Senhor presidente, eu vim aqui participar dessa reunião, porque a gente tem preocupação com alguns temas que têm sido frutos do debate nessa casa, que não estavam refletidos na proposta orçamentária do governo e que também não estavam na prévia do relatório apresentado por vossa excelência e que eu queria ponderar. Primeiro, o que diz respeito à aprovação da Lei 9822-2022, que definiu a destinação de 2,5% dos recursos do FECAM para a agroecologia no Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma lei em vigor e não consta do orçamento essa destinação. Então, o apelo que eu faço à vossa excelência é que reveja isso. É uma lei aprovada por consenso nessa casa. Vários deputados foram autores dela. E a gente entende que, ao colocar no orçamento, a gente consolida um processo que tem a ver com uma aposta no desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro é um Estado que tem um espaço enorme para fortalecer a sua agricultura. Somos hoje um grande importador de alimentos, especialmente de alimentos que são alimentos fornecidos pela agricultura familiar, então que são alimentos, que são lavouras voltadas para o abastecimento do próprio mercado interno. Então, eu gostaria de destacar a emenda 3582, de pedir à vossa excelência essa atenção. Foi objeto de audiência pública com a Secretaria de Agricultura, com a EMATER, com a PESAGRO, fruto de muito debate com o presidente da casa, com o deputado Jair Bittencourt. Essa emenda é fruto de um amplo debate, a 3582, que busca corrigir essa questão. Um outro aspecto que eu quero também trazer aqui para o debate é o que diz respeito ao piso nacional do magistério. O governador foi muito claro na campanha, assumiu um compromisso público, não só se manifestando oralmente em debates na televisão, mas colocando por escrito nas suas redes sociais. E o secretário de Educação tem referendado essa posição do governador de que vai cumprir o piso nacional do magistério. Só que não há, no orçamento, nenhuma previsão. E a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro é um Estado que está em regime de recuperação fiscal. Deputado Flávio, nós estamos discutindo o PPA. Mas também, que vale aos dois. Não, porque a emenda... O número da emenda, eu vou passar as emendas ao PPA, depois a gente fez emendas... É porque na comissão não cabe destaque. Não cabe destaque na comissão. Tem que fazer em plenário. Eu estou dialogando com a V. Exª como relator para ver se a V. Exª reconsidera, uma vez que eu tive acesso ao relatório, e são pontos que não tiveram. Então, só vou concluir. O outro ponto é o piso nacional do magistério, que a gente acha fundamental que esteja no nosso planejamento, porque o Estado do Rio de Janeiro é um Estado que se encontra em regime de recuperação fiscal. Então, além de pactuar com o regime, a gente tem que ter um planejamento para cumprir determinadas situações que significam aumento de despesas. Então, como esse é um compromisso que foi amplamente assumido pelo governador, eu gostaria de destacar a solicitação para que ele seja incorporado tanto a PPA quanto a Lua, para que a gente possa destacar no sentido, não de destaque a votação, destacar no sentido de chamar a atenção do relator, que possa analisar esses pontos, para que a gente tenha condições de ter esse planejamento para que esses investimentos sejam cumpridos e a gente tenha o fortalecimento da agroecologia e da educação no Estado do Rio de Janeiro. Ok. Mais alguém quer discutir? Presidente, não quero discutir, eu quero só fazer um adendo. Sim. O deputado Flávio Serafini, ele não fez destaque nenhum, ele está fazendo um apelo, até porque, apesar de eu discordar, mas acatar que a gente não pode destacar aqui, como deputado Flávio Serafini também não é membro, ele não destaca, ele está fazendo um apelo à Vossa Excelência. E eu quero aproveitar um ensejo, porque é algo similar. Depois que fechou os prazos para as emendas, nós aprovamos a Emenda Constitucional 92 de 22, que aprovou a necessidade, em 2023, a Secretaria de Planejamento produzir o Plano Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social. E a Secretaria de Planejamento já está preparada para isso, tanto é que criou na sua estrutura a Subsecretaria de Planejamento Estratégico. Bom, a Emenda Constitucional tem que cumprir. E aí tem uma discussão teórica. Não, se é uma emenda constitucional, vai cumprir, não precisa estar no PPA. Eu tenho uma divergência teórica. Eu acho que não custava botar no PPA, porque é uma emenda da Emenda Constitucional. E a emenda, inclusive, apesar da emenda não estar sendo aprovada na época das emendas, a gente citou isso. É uma discussão teórica. Mas eu acho que seria melhor. Acho que, se o Planejamento vai produzir, se tiver no PPA de 23, melhor ainda. Ok. Mais alguém queira discutir? Em votação. Como vota o deputado Anderson Moraes? Voto favorável, de acordo com o relator. Como vota o deputado Luiz Paulo? Senhor presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, que é o relator, assinalando, sem nenhum destaque, eu não estou destacando nada, assinalando apenas que eu sou contrário à emenda 297. Providenciarei o destaque em plenário. Como vota o deputado Chico Machado está no grupo, participando. Como vota... Escomachado, Zaidan, Eliomar, e Buzi Martins, está no grupo do WhatsApp. O voto é o deputado Rodrigo Amorim. O voto favorável ao parecer do relator, senhor presidente. O voto é a deputada Marta Rocha. Eu acompanho o parecer do relator e faço também a observação feita pelo deputado Luiz Paulo. O voto é o deputado Luiz Martins. Senhor presidente, eu voto favorável. Com o relator. Aparece a voz de tenor, Luiz Martins. Aparece? Então eu vou fazer um curso lá do Teatro Municipal. Aí só para contrariá-lo, eu vou votar contra o seu destaque, a favor da emenda 297. Vossa Excelência não votará contra o meu destaque, porque eu não destaquei nada. Não, o senhor falou que vai destacar. Em plenário, em plenário. Em plenário eu destacarei. Então, eu falei em plenário. O senhor fica me cutucando, eu estou quietinho aqui. Eu te amo, Luiz Paulo. Não é porque a sua voz aqui saiu toda trincada. Foi só porque a voz aqui para a gente saiu ruim. Estou arrumando outro emprego. Tem um voto contrário. Deputado Ilhomar. Chico Machado, favorável. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis votos favoráveis, um contrário. Presidente, só queria que assinalasse que nós somos favoráveis, não, na publicação, mas que somos contrários à emenda supra-citada. Declaro aprovado o parecer do relator com voto divergente. Declaro aprovado o parecer por maioria. Passa agora a palavra para o deputado Ospaulo para que eu possa ler o meu parecer. Passando ao segundo projeto de pauta, vamos agora para o PL 6413 de 22, que trata exatamente da mensagem 38 de 22, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 23, a nossa LOA. Então, solicito ao presidente e relator para emitir o seu parecer. Emendas apresentada pelos senhores deputados ao projeto de lei 6413 de 2022 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2023. favorável a 3.545 emendas, 90,23. Favorável com prioridade a 285 emendas, 27,25. Favorável com subemendas a 18 emendas, 0,46. Rejeição a 81 emendas, 2,06. Aviso que, após o envio, solicito informar que algumas correções precisavam ser realizadas ou não aparecer. As emendas do texto 3809 e 3810 saíram com os valores originais do projeto de lei, corrigindo para os valores atuais, assim ficam as redações. Emenda 3809, artigo 3º, receita total do orçamento, fiscal da Seguridade Social corresponde à previsão da receita bruta de 129,255,229,840, menos a estimativa das deduções da receita, R$ 26,970,00,975,024,00, perfazendo-se o valor líquido de 102,347,253,916,00, assim distribuído. R$ 90,950,00,950,000,00, R$ 90,659,00,255,00 é o orçamento total do Estado. E R$ 11,446,00,000,00, R$ 11,446,00,00, R$ 594,621,00 do orçamento da Seguridade Social. O montante estimado no capítulo como previsão da receita bruta e do orçamento líquido da receita, R$ 70,270,290,835,00, representa a receita intraorçamentária. A emenda 38.10 do artigo 4 da despesa fixada nos orçamentos fiscais da Seguridade Social é de R$ 102,347,253,916,00, discriminada nos anexos segundo, terceiro e quinto por categoria econômica, por função do governo, por órgão específica, nos incisos, a despesa de cada orçamento e a relativa da dívida pública em observância ao disposto do artigo 5º do inciso 2º da Lei Complementar, Lei Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. R$ 56,693,514,00, R$ 514,513,00 do orçamento fiscal excluído da despesa é que se trata o inciso 3º desse artigo. R$ 44,380,551,372,00 do orçamento da Seguridade Social. R$ 1,273,181,041,00 da dívida pública estadual constante do orçamento fiscal. Do montante fixado no inciso, é desse artigo a parcela de R$ 32,933,950,00, R$ 9,751,00,00 custeada com os recursos do orçamento fiscal. O valor total da despesa inclui a parcela de R$ 7,270,291,835,00 referente à despesa intraorçamentária. A correção também é a emenda modificativa 3822, onde fica alterado o órgão para a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relação Internacionais e o Programa de Trabalho 22661-0453-199 da Implantação do Centro de Excelência e Fertilizante. A justificativa, a Implantação e Implementação do Centro de Excelência e Fertilizante do Rio de Janeiro. Emenda 3481 passa a ter o valor corrigido para R$ 5,375,00,00. A emenda 3900 fixa deve ser cancelada para ser aprovada a emenda destinada a R$ 5,375,00,00 do recurso que fica para o órgão 24.010 da Secretaria de Estado de Sustentabilidade do Programa de Trabalho 17.512.0437-5654 Governança e se alimenta ambiental. Dessa forma, a conclusão do parecer favorável a R$ 3.545,00 emendas, 90,23, favorável com prioridade a 285 emendas 7,25 favorável com sub-emendas a 18 emendas 0,43 0,46 perdão pela prejudicabilidade e as emendas pela rejeição a 81 emendas 2,06 esse é o parecer, senhor presidente vou devolver à presidência a vossa excelência para que o senhor possa abrir o processo de discussão e posteriormente a votação para discutir, em discussão gostaria de discutir também com a palavra o deputado Spau senhor presidente parabenizando a vossa excelência e a sua assessoria por um relatório tão detalhado inclusive considerando os ofícios recentes que foram encaminhados pela Secretaria de Estado de Fazenda no tocante aos benefícios fiscais e a reavaliação da receita do imposto de renda dito isso senhor presidente concordo com a excelência que temos que ter pequenos ajustes redacionais pequenos ajustes redacionais mas chamou atenção na folha 2 que o senhor votou em negrito de uma forma corretíssima em relação a questão da nota técnica encaminhada pela Secretaria de Fazenda nota técnica 1 de 22 porque talvez a Secretaria de Fazenda ainda não conheça como é que se tramita um processo na casa porque a gente fala lá em 14 benefícios fiscais concedidos pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro não concede benefício fiscal mesmo que o benefício fiscal inicie aqui vai a sanção do senhor governador e quando o senhor governador sanciona vira lei e quando vira lei não é de um órgão nem de outro são dos dois órgãos é como se fosse um cheque que tem que ter duas assinaturas aliás que é a característica da LOA também tem que ter duas assinaturas e aí o senhor botou assim e sancionados pelo governador do Estado não queria depois que o nosso Pedro que é o nosso digno representante explicasse ao secretário de Fazenda que pertence ao Tesouro Nacional que a Assembleia não dá benefício fiscal porque se o governador vetar o benefício fiscal cai só teria uma hipótese da Assembleia da benefício fiscal ela propor o governador vetar e nós derrubarmos o veto mas eu duvido que a gente tenha conseguido fazer isso 14 vezes até porque se depender do governo isso aqui vira o paraíso dos benefícios fiscais então estou querendo chamar a atenção que eu li seu documento de forma detalhada o seu não se o senhor me perdoe da Secretaria de Fazenda e depois vamos respondê-lo de forma altiva como tem que ser mas ainda nessa folha 2 está omitido o ofício SEI o número está em branco o número e está do ano de 202 202 nós não éramos nascidos ainda tem algumas coisinhas assim que tem que que fazer fazer o ajuste a equipe técnica hoje está nota mil então e aí eu estou só citando as folhas e aí na folha 8 tem aquele quadro das possíveis perdas de 2023 de 8 bilhões e 600 e cada bem o que que impacta nessa perda e aí eu tenho o senhor está corretíssimo senhor presidente quando falam em aproveitar energia elétrica e comunicação não como perda como receita normal em 2024 porque a decisão do ministro Barroso foi assim e nessa última reunião do CONFAS há quase um consenso que a legislação produzida de em primeiro de julho de 22 em relação às perdas do ICMS iriam se autoextinguir em 31 de dezembro deste ano mas aí o senhor estaria computando também integralmente as perdas da gasolina deputado Rodrigo Amorim reunião dos conselhos de fazenda conselho de fazenda com a Cefaz com a União e o ministro Gilmar Mendes consensuou como eu venho dizendo há muito tempo que diesel gás são bens essenciais mas gasolina não é consensuado não é bem essencial esqueceram eles de botar nos bens essenciais inclusive um outro combustível importantíssimo que é o que a ver também é bem essencial que não afeta em nada a nossa redação porque a nossa alíquota já é 9 a metade de 18 mas a gasolina eles estão pensando e vão fazer isso até o final do ano de ter uma proposta de uma nova alíquota modal geral o que eles chamam alíquota modal é alíquota que corresponde eu tenho eu tenho dificuldade de dizer que é modal porque em estatística modo a moda é o evento de maior frequência e alíquota de 18 por mais que a gente queira não é o nosso evento de maior frequência mas eles fizeram uma série de estudos no Brasil inteiro sem o Rio de Janeiro para ver qual deveria ser a alíquota modal que compensasse as perdas que vão gerar principalmente a energia a telecomunicação o diesel o que haver etc porque realmente são bens essenciais e esse número tenderá tenderá o que eu estudo é deles não está homologado aumentar a alíquota modal em 4,5% na média eu particularmente não decido nada sobre isso mas eu não gosto porque a gente sai de uma alíquota modal de 18 para 23 se for 5 para arredondar as contas aí pô a gente perde nos bens essenciais se fosse modal e se fosse aplicada de fato e aumentaria o preço de todos os outros produtos sabe não me parece isso justiça fiscal mas eu estou trazendo isso a baila porque eu não considero que tenha havido consenso do que será a nova alíquota para a gasolina possivelmente não será os 32 que era e nem os 18 caso essa alíquota modal valha para a gasolina vai ser uns 23 então não me parece justo retomar o valor total da gasolina se fosse os 32 menos uns 23 é só para fazer um ajuste para que a gente também não era o comentário que eu queria fazer nessa nessa página 8 e evidentemente a página 9 deriva da 8 em vez dali você ter mais 1 bilhão 853 milhões para lançar como previsão para 23 se for 23 vai dar 1 bilhão e 300 a diferença seria uns 500 milhões bom e tem uma outra questão que eu confesso que eu não consegui entender é esse quadro da página 12 que são obrigações claro transferência dos municípios são as obrigações agora essas obrigações com com feis com fecam com fised eu não consegui entender que obrigação é essa entendeu mas aí eu deputado pode ser falta de compreensão minha né porque o o fised por exemplo o feis é 5% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza o Fundo Estadual de Combate à Pobreza foi reavaliado está na ordem aí de 6 bilhões e 300 5% é 318 milhões aí você tem um feis aqui de 10 milhões e 341 porque eu acho que é para compensar alguma perda passada mas eu só quero não só dizer porque que eu fiquei na dúvida e se eu fiquei na dúvida é porque talvez precisasse não estou dizendo que está errado não fiquei na dúvida talvez precisasse clarear melhor esclarecer melhor essa questão e aí tem uma emenda senhor presidente que aí eu queria discutir porque a emenda constitucional federal que dá o poder de você tirar está lá nas disposições transitórias e você tirar 30% de todos os fundos ela não foi trazida para a emenda constitucional do estado então você não pode reter 30% dos fundos que estão criados pela constituição do estado como por exemplo fecã e por exemplo fisete o governador Wilson Witzel fez isso lá atrás em relação aos 2% sobre ciência e tecnologia dos 2% ele tirou 30% ficou o que ficou 1.4% foi consagrado aqui eu fui para a justiça e caiu claro isso aqui é uma lei como é que uma lei contraria a constituição se isso acontecer inverteu tudo só para uma outra emenda constitucional só que tem para fazer uma entre comenda constitucional para trocar para 1.4 não há prova aqui não é aqui porque a emenda constitucional do centro de tecnologia não é da união é só do estado então eu queria que houvesse sobre o tema dessa emenda uma reflexão para não sair do orçamento uma emenda que possa ter um vício de inconstitucionalidade não estou destacando nada aqui eu só estou observando porque o lugar de destacar conforme está aqui acordado é é o plenário mas verifico que a excelência teve a maior boa vontade um de buscar outras receitas porque o orçamento veio para casa com uma diferença de 5 bilhões de reais que a LDO previa um ICMS de 50 bi e o orçamento veio com 45 então veja só o excelência tinha que inventar mais 5 bilhões e ainda atender as demandas dos mais diversos poderes inclusive aquelas que visam pagar a reposição salarial em janeiro de 23 que veio previsto no projeto executivo mas não veio previsto em alguns outros poderes então da noite para o dia você sair atrás de um dinheiro dessa dimensão não é muito fácil tem que ter criatividade e bom senso enfim então parabenizar a vossa excelência dizer que também vou votar acompanhando o relator mas já fazendo essas observações para ver se é possível corrigi-las muito obrigado para discutir para discutir a deputada Marta Rocha bom boa tarde a todas e todos cumprimentar aqui o nosso presidente deputado Márcio Canella em seu nome cumprimentar todos os companheiros de parlamento em primeiro lugar presidente eu quero aqui elogiar a sua iniciativa de tentar de alguma maneira acolher os interesses dos parlamentares que não é interesse do parlamentar aliás o termo não foi adequado mas que na verdade é o nosso olhar sobre a gestão pública eu tive a oportunidade de apresentar 198 emendas e dessas 198 emendas duas foram rejeitadas eu quero apenas fazer observação sobre uma emenda que é exatamente aquela que solicitava que debatia a necessidade de se estabelecer um cronograma de desembolso de pagamento dos débitos inscritos no restos a pagar eu continuo essa emenda foi rejeitada não vou discutir aqui com vossa excelência mas eu continuo dizendo que para a saúde financeira do estado talvez essa medida fosse uma medida a ser adotada claro que eu entendo as movimentações e o olhar das secretarias respectivas mas continuo dizendo não só como cidadã como parlamentar mas sobretudo como gestora eu acho que seria uma boa iniciativa que poderia ser adotada pelo governo do estado a outra questão é que envolve a universidade do estado do rio de janeiro eu apresentei cerca de dez emendas e todas foram acolhidas sendo que foram acolhidas como emendas de prioridade e não emendas de ação essas emendas elas foram discutidas com a universidade então eu apenas quero fazer aqui o meu pedido para que haja sensibilidade por parte dos executores do orçamento no sentido de que efetivamente a universidade do nosso estado e eu falo isso porque sou fruto da escola pública da UFRJ mas entendo a importância da universidade do nosso estado e espero que haja sensibilidade por parte dos gestores de tornar não uma prioridade mas dar efetividade aquilo que foi solicitado pela própria universidade eram essas as nossas considerações muito obrigada mais algum deputado quer discutir? pode discutir o deputado Flávio Serafim Presidente como as emendas que eu fiz eram mais realmente voltadas para a LOA do que do PPA eu queria reiterar a preocupação com alguns temas que tem sido objeto de debate nessa casa com o governo do estado e que me parece que não foram refletidos da forma melhor adequada na proposta da LOA a primeira como eu disse de respeito a lei 9822 2022 lei que vários deputados dessa casa são autores que estão em vigor e que destina parte dos recursos do FECAM 2,5% não é uma parte aparentemente ínfima mas que tem um potencial para fortalecer a agricultura do estado do Rio de Janeiro de forma substantiva a gente apresentou a emenda 3582 e ela foi transformada em uma emenda de prioridade a gente vai seguir dialogando porque a gente acha que é importante abrir um plano de trabalho para que esse processo de fato possa se concretizar então eu quero apelar essa comissão especialmente ao relator sobre a importância de a gente ter o plano de trabalho para que de fato o repasse de recursos possa estar se dando outro ponto que eu quero destacar é a questão do piso nacional do magistério há negociações com o governo o governador se posicionou publicamente com relação a isso o secretário de educação também reafirmou esse compromisso e a gente fez então a emenda 3605 buscando fazer com que os recursos os gastos com o pessoal da Seduc tenham como prioridade o pagamento do piso um outro ponto é a questão ainda com relação a educação é a questão da migração para 30 horas a gente tem esse debate com o estado tem uma lei em vigor é fruto de uma mensagem encaminhada pelo poder executivo o governo do estado está organizando isso para o início do ano que vem isso diz respeito a ampliação da carga horária de professores para sanar as carências que tem hoje na rede mas isso não constava da lua então a gente fez emendas para que isso constasse de forma destacada e as emendas foram transformadas em emendas de prioridade a nossa preocupação é que ao transformar emendas de prioridade ela perca a efetividade então o apelo que a gente faz é nesse sentido que a gente precisa é que esses processos que estão em negociação é que há o compromisso do governo de fazer a Secretaria de Educação em diversas ocasiões se manifestou favorável à migração essa é uma lei que é fruto repito eu de uma mensagem encaminhada pelo próprio governador ela muda o regime de trabalho dos professores ela só pôde ser aprovada porque o governo enviou uma lei um projeto de lei que elas sejam levadas em consideração e por fim eu quero também chamar a atenção para a emenda 3685 e para a emenda 3625 que elas dizem respeito a acordos judiciais fechados pelo governo do estado é que vem sendo descumpridos no que diz respeito aos servidores do DETRAN é um sindicato que tem um histórico de acordos coletivos junto à justiça que não é tão comum em todas as carreiras do serviço público mas isso aconteceu tem acontecido com o sindicato do DETRAN até pela importância do órgão sempre que eles entram num processo de greve o processo é rapidamente judicializado e parte desses acordos não estão sendo cumpridos então a gente fez essas emendas no sentido são emendas de texto que foram rejeitadas então queria nesse sentido também chamar a atenção da comissão que são emendas de texto que buscam colocar também na LOA a previsão de que esses acordos serão cumpridos para que a gente possa caminhar de fato para que essa situação seja pacificada sem que a gente enfrente novas situações de paralisação dos serviços ou novas judicializações o que só trazem mais problemas para os servidores do estado então quero só destacar aqui essas emendas destacar no sentido de chamar a atenção do relator e do conjunto dos membros da comissão que a gente vai seguir conversando sobre esse relatório aprovado até que a LOA vá ao plenário para que a gente possa caminhar no entendimento de que são todas as emendas frutos de processo em curso de diálogo de debate de leis aprovadas nessa casa de acordos judiciais de leis nacionais que o estado do Rio de Janeiro não está cumprindo para que a gente possa de fato valorizar os profissionais de educação cumprir os acordos com os servidores do DETRAN e fortalecer a agricultura do estado do Rio de Janeiro mais alguém queira discutir discutir o deputado Rodrigo Amorim Sr. Presidente em primeiro lugar parabenizar a Vossa Excelência e toda a assessoria técnica da comissão a qual muito me orgulha estar aqui novamente e ver o brilhantismo do relatório além do esforço de Vossa Excelência de tentar na medida do possível atender o maior número de emendas dos parlamentares não obstante a vinculação política ou partidária de fato percebe-se um esforço de respeito ao parlamento sobretudo as pautas que são trazidas aqui pelos deputados através de seus mandados então parabenizar a Vossa Excelência eu me preocupa uma atenção e aí faço na mesma linha do que o deputado Serafini fez um destaque um destaque da atenção de Vossa Excelência não um destaque propriamente dito no que diz respeito há uma emenda que é a emenda modificativa 3896 que cria uma dotação orçamentária do programa de trabalho para o Fundo Único de Previdência o Rio Previdência no sentido de criar essa dotação orçamentária para os encargos com nativos e pensionistas do Banerj eu faço essa menção porque não há previsão legal para isso e tampouco é uma matéria que será discutida na próxima legislatura ela inclusive é objeto de veto do senhor governador nesse momento vai ser apreciado oportunamente na pauta de vetos ainda esse ano mas portanto não há uma previsão ao contrário se nós fizéssemos uma análise pormenorizada é uma matéria que está vetada pelo poder executivo então fazendo também aqui um exercício a partir do momento que se reserva recursos do acréscimo dos royalties de petróleo para aporte no Rio Previdência que já tem uma previsão ali de aproximadamente salvo melhor juízo um bilhão e meio quando se destina esses recursos a algo que não existe a gente pode de certa forma deixar de atender servidores da segurança pública por exemplo com matérias que a gente vem discutindo e aí me dirijo aqui a deputada Marta Rocha a questão ali dos pensionistas outras tantas matérias inativos das forças de segurança e que poderiam ter sido atendidos e eu não estou fazendo juízo dos valores do quanto de recursos seriam aportados nesse sentido mas entendo a dinâmica entendo que faz parte aportar recursos e apresentar emendas é legítimo a qualquer parlamentar para aquelas matérias que são objeto do seu mandato mas faço apenas essa menção de não haver previsibilidade legal tampouco a hipótese de discussão no próximo legislatura porque a matéria já foi objeto de veto e faço aqui de forma objetiva a possibilidade de com isso a gente atrapalhar os servidores inativos de diversas pastas oriundos de diversas carreiras mas me refiro em especial a uma pauta que é muito cara a mim e a deputada Marta Rocha que é a questão do servidor da segurança pública como bem falou o deputado Luiz Paulo na sua explanação anterior ainda na discussão do PPA eu não fiz a observação nem discutir em relação ao PPA porque existe a mesma lógica do que eu estou mencionando agora mas como está na lua também será o objeto de destaque que eu farei no plenário para a rejeição dessa emenda eu faço apenas essa ouso fazer essa crítica ao texto de vossa excelência já antecipando que será objeto de destaque meu em plenário para a rejeição mas ademais já antecipando o meu voto de pleno acordo com o relatório de vossa excelência e parabenizando desde lá desde já pela tecnicidade e sobretudo por atender e respeitar o parlamento no sentido de permitir que o maior número de emendas dos parlamentares fosse integrado ao texto muito obrigado senhor presidente ok mais alguém queira discutir informou os parlamentares que todas as emendas foram anotadas vamos avaliar com a nossa equipe técnica e vamos trabalhar em plenário ontem com seu amigo canela muito bom presidente em votação temos dois votos sobre a mesa o do relator e o do divergente o deputado leomar coelho como vota com o voto deputado Anderson Moraes voto favorável ao trabalho do relator deputado Márcio Canela Chico Machado votou no grupo favorável e a Zeidã votou no grupo favorável com o voto deputado dos Paulo eu acompanho no mérito o voto do relator sobre a piloa de 2023 isto é estou votando favoravelmente Amorim chegou primeiro com o voto deputado Amorim voto favorável apenas pedindo que vossa excelência por ocasião da publicação acrescente a ressalva que fiz anteriormente mas voto favorável mais uma vez parabenizando vossa excelência pelo relatório foi aprovado por 6 a 1 mediante o resultado apurado determino a publicação dos pareceres sob as emendas para que as proposições possam assim incluir na hora do dia do plenário para discussão e votação nos termos do artigo 201 do regimento interno nada mais a ver na tratar agradeço a presença e a participação de todos do por encerrada a presente reunião Música 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 Obrigado.